Finalmente, a grande explicação do passado do Morgan O que aconteceu com o filho dele, o que aconteceu com a esposa O que aconteceu naquela cidade que ele conheceu o Rick Depois, né, do Rick ter deixado eles Mas claro, tudo influenciando na história principal com agora Uma nova pessoa no caminho de morrer Uma nova pessoa que foi mordida Será que é possível ter uma nova cura? Já teve uma outra pessoa que foi curada? Meu querido, mais um episódio muito interessante e importante de Fear the Walking Dead Que eu vou analisar e explicar tudo aqui Se você quer saber, cola nesse vídeo Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo Chamada Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então, tô muito bem Espero que você também esteja Eu sou o João Victor Pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo Sobre a oitava e última temporada de Fear the Walking Dead Pra gente falar do episódio 4 Chamado King County O grande episódio esperado de Morgan Voltando na cidade onde ele conheceu o Rick Explicando as coisas do passado dele, né Já vamos falar sobre tudo isso Muita coisa mesmo Deixa esse like Ajuda muito na divulgação E se inscreva aí no canal pra você não perder nada E seguinte, né Quero começar dizendo Que estamos aqui diante de um episódio Que finalmente explica Uma das principais, primeiras pendências Do universo de The Walking Dead Explicando de fato tudo o que aconteceu com o Morgan Todo o trauma que ele tem em relação A questão da sua esposa, né E todo o trauma em relação ao seu filho Um episódio que assim, de cara posso dizer Que tem algumas inconsistências Mas é de cara, pelo menos pra mim O mais interessante da temporada Já indo pra abertura, né A gente tem uma introdução bem rápida Algo assim que eu achei que poderia demorar um pouquinho Mostrando ele chegar em King County O interessante é que o início não enrola Pra explicar pra gente o motivo que ele tá lá Tipo, você que não sabe de nada e tá assistindo Você já começa a entender algumas coisas Por exemplo, aqui nessa questão dessa casa Que a gente teorizou que poderia ser a casa original do Morgan Uma coisa assim Mas na verdade é só uma casa Que o Morgan estava com o filho dele procurando comida E foi lá que o filho dele morreu E aqui nesse início a gente consegue entender Que essa volta dele ali se baseia na questão do filho Que inclusive é algo que eu comentei, né Na semana passada, analisando o trailer Dizendo que acreditava muito nisso Acaba que é um episódio que é de acordo com a expectativa Que eu estava pra esse episódio Desde antes de começar a temporada Mas a gente tem algumas coisas importantes pra falar e explicar Preciso falar muito que eu gostei demais da abertura em si, né Que todos os episódios de Fear tem essa capa E a capa ser justamente a esposa do Morgan zombificada A Jenny É muito poético, interessante E me surpreendeu Porque eu achei que a capa poderia ser o Morgan em si Mas aí a gente já vai pras conexões da história Que força Morgan Enquanto tá tentando resolver as questões da sua família do passado Tem que se chocar com as questões da sua família do presente Por isso que eu acho que a construção desse roteiro e a ideia é muito boa O destino, né Acaba levando com que Morgan se encontre com Grace e a própria Mo Mas não que foi algo combinado Foram atitudes individuais que levaram a isso No caso a explicação é que Mo Muito inteligente e curiosa Descobriu sobre King County naquele barco lá que ela viu no episódio 1 Viu os nomes, viu outras coisas E acabou descobrindo sobre a mensagem codificada que o Morgan ia deixar no rádio Pra quando ele precisasse da Grace E ela mesma mandou essa mensagem Como se fosse o Morgan Fazendo com que a Grace fosse atrás dele Ela entrou escondida na caminhonete E assim, nesse episódio, além das coisas do passado A gente tem um ponto muito importante De finalmente a gente ter a reaproximação deles como família Finalmente nessa temporada Toda aquela frieza que foi apresentada no primeiro episódio De Morgan e Grace nem despertar nada de amor Pela menina É quebrado e é trazido aquele lado mais de lutar Pra que estejam juntos e tudo mais Mas aí a gente tem um impasse que é muito bem adicionado Que é Dwight e Sherry Que eu achei que foi muito bem escolhido Colocar os dois pra ir atrás deles Porque os dois também estão em um conflito Sobre o filho deles E os dois conhecem muito bem o Morgan É muito melhor do que colocar um grupo de soldados qualquer lá E aqui a gente vai vendo os pontos de compaixão Por exemplo, o próprio Dwight Demonstrando que pensa no lado do Morgan e da família dele Querendo arrumar uma forma deles fugirem Com a proposta deles de simular uns corpos lá Que achou mortos e tal Mas o próprio Morgan falando que isso não ia dar certo Que ia ferrar com o filho deles E tipo, isso aqui mostra muito Que por mais que eles às vezes estão em lados opostos Um tendo que ferrar o outro Eles estão fazendo isso por obrigação E ainda pensam uns nos outros Eles ainda são um grupo E eu achei muito importante essa narrativa Mas aí a gente tem o grande ponto da fuga E a chegada na famosa casa A famosa casa Onde Morgan conheceu o Rick Na primeira temporada de The Walking Dead Onde ele ficou com o Duane E depois a gente vai descobrir, né Inclusive pelos diálogos A gente consegue algumas revelações a mais Sobre a morte em si do Duane Que eles estavam naquela casa lá Morgan foi procurar por comida lá no porão Deixou o Duane na cozinha Pediu pra ele esperar Só que a porta aparentemente ficou entreaberta Que nesse exato momento A própria esposa dele zombificada Que ele não tinha conseguido matar antes Entrou e matou o filho dele Mas claro que voltando na casa lá onde ele conheceu o Rick É muito interessante ver isso É muito nostálgico, sabe? Você que lembra da primeira temporada de The Walking Dead Primeiro episódio Os caras recriaram todo o cenário muito igual A forma como as cadeiras estavam A mesa O papel de parede E tudo mais E não, a produção não voltou Aonde gravaram no mesmo lugar Eles recriaram isso em outro lugar Pra simular E a parte cenográfica aqui Pode dizer que ficou praticamente perfeita E tudo isso torna o episódio muito interessante Tipo, pelo menos pra mim, né A gente que gosta muito dessas nostalgias Do passado de The Walking Dead Fica ali interessado em saber O que mais que vai revelar O que mais que vai ter E aí a gente vai indo pras problemáticas Como por exemplo O grande conflito ali, né Entre o Morgan querer resolver O que ele foi ali pra resolver Que é a questão do seu filho zombificado Enquanto ele tem que proteger a sua família atual E é possível que ele não consiga fazer as duas coisas E no meio disso começamos a ter algumas outras revelações Por exemplo, essas imagens aqui Que no trailer a gente achou Que seria daquele apartamento Que o Rick encontrou o Morgan na terceira temporada E não era É na verdade da mesma casa ali Que revelam, né Algo bem depois que o Morgan Depois que o Dwayne morreu Ele voltou lá Todo louco E começou a escrever coisas na parede E tudo mais Que se trata justamente De um período pós-morte do Dwayne Que o cara ficou tão traumatizado Que ele não consegue lembrar Do que que ele fez Ele não consegue Ele só consegue lembrar Mais pra frente E é interessante isso aqui Porque o roteiro Utiliza como base Coisas que aconteceram Na série principal Pra justificar a história Por exemplo A questão do Morgan ter ficado louco E traumatizado Não é mostrado em Fear The Walking Dead Você precisa ter visto The Walking Dead Ter visto o jeito que o Morgan Tava lá na terceira temporada Pra entender O porquê que realmente Ele não vai lembrar Mas aí a gente começa Com mais inserções traumáticas Como por exemplo Os aparecimentos repentinos Ali da esposa do Morgan Na mira dele Atrapalhando ele sempre De matar os zumbis Trazendo mais De que esse episódio Vai construir Que ou o Morgan Quebra essa barreira Ou ele morre E acaba tudo Inclusive né A gente tem o próprio Morgan Usando a arma Que o Rick deu pra ele Que a gente vê Que tá ali até hoje Que assim É um elemento muito legal né Citarem o próprio Rick O Morgan falar Que foi o Rick Grimes Que deu pra ele A Grace falar Que ele tem que fazer A coisa certa Porque esse foi o motivo Que o Rick deu a arma pra ele De fato é o que a gente comentou Lá nas análises dos trailers O principal motivo Que o Rick deu aqui No primeiro episódio A arma pro Morgan É pra que ele pudesse Proteger a sua família E lá no início Ele não conseguiu Proteger a sua família O ponto principal Que era ele ter que matar O zumbi da sua esposa Pra evitar que acontecesse O pior Ele não fez Fazendo com que o Duane morresse E esse episódio Vai construindo a narrativa Pra gente ficar Em mais expectativa ainda Como por exemplo Quando o Morgan Tem que provar Pro pessoal do padre Ali pra Dwight e Sherry Sobre o filho dele Ele chega na casa Onde o filho dele estava E não tá lá E só alguns que assistiram Tenho certeza que imaginaram Que poderia ser mais Coisa então De alucinação do Morgan mesmo Só que não era E rende umas cenas Muito agoniantes Por exemplo O próprio Morgan Aceitando o fato Da morte dele E trazendo talvez O ponto mais alto Nesse quesito artístico Desse episódio A atuação do Lenny James O ator nessa parte aqui Foi bem demais Trazendo todo esse desespero De não conseguir vencer Essa barreira do passado dele Obrigando o Dwight e Sherry Trazerem uma resolução Que assim Já tava dentro do coração Deles desde antes O episódio já traz a ideia De que eles querem ajudar Só que não podiam É aqui que eles tem coragem De derrubar o soldado Mas falando deles A gente finalmente Tem a conexão aí Com o Finch O filho deles Com a revelação De que tá tudo bem Com ele Depois eu vou inclusive Fazer um vídeo Falando mais sobre isso Só que aqui eu tenho uma crítica Que eu sempre tenho que ser sincero Em alguns pontos E a esse ponto Eu tenho uma crítica sim A questão da facilidade De derrubar os vilões De derrubar a líder do Padre E tudo mais E isso aqui Consagrou um momento Muito repetitivo Da temporada Essa mulher aqui Em quatro episódios Sei lá quantas vezes Ela já foi derrubada Ou rendida O próprio irmão dela Que é o outro líder do Padre Vilão também Ele não passa medo nenhum Ela passou um medo Cortando o dedo lá da June Fazendo os outros treinos Mas à medida que os episódios passam O roteiro tá enfraquecendo Esses vilões Tipo foi muito fácil Pro Finch derrubar ela Uma criancinha Ele simplesmente Passou a cadeira por baixo dela Ela bateu a cabeça E esmaiou Fora outra coisa A facilidade de fugir do Padre Que é demonstrada Na temporada inteira Aqui o Dwight fala Encontra a gente Não sei aonde Pega o barco E vai e tal Tipo ele tá numa sala Dentro do forte deles lá Do monte de lugar e tudo mais Só deve ter derrubado a líder Ele vai conseguir fugir tranquilamente E não mostra como ele foge Assim como não mostrou a Madison Fugindo algumas vezes E todos os outros Nessa temporada Eles simplesmente quiseram Abrir mão De mostrar como que as pessoas Fogem do Padre Trazendo a ideia de literalmente Como se qualquer pessoa Fizesse um negócio simples Fugisse muito fácil E por mais que eu gostei muito do episódio Isso eu acho ruim Em relação a temporada E preciso ser sincero quanto isso Mas aí vamos sim Ao fechamento do episódio Voltar para os pontos positivos Que fica bem interessante Que nós começamos Com revelações meio graves Como por exemplo A da questão da Grace Sobre ela estar com a radiação No corpo Ela trazendo a revelação De que ela tá mais fraca E que assim como Na época da usina nuclear Ela estava infectada Mas depois ela foi curada Dessa vez pode ser Que ela não seja curada De fato ela tá no caminho Pra poder morrer E enquanto isso Aqui começa a série De escolhas corretas Do Morgan Pra vencer esses traumas Com ele finalmente conseguindo Vencer a barreira Da esposa dele Aparecendo toda vez E matando os zumbis E chegando de fato A grande provação Com a revelação Do Duane Zumbificado A revelação De que o Morgan Não sabia Pelos traumas dele Mas depois que o Duane Mas depois que o Duane morreu Ele simplesmente foi lá E prendeu Acorrentou o menino No sótão Depois de anos E de diversas teorias Sobre o Duane Filho do Morgan De que ele poderia ser O Elijah lá Que chegou com a Maggie In the walk dead De que ele poderia estar vivo De que ele poderia estar vivo De algum lugar mais velho E tudo mais E de fato Ele só tava lá Zumbificado Todos os anos Preso Por conta da loucura Do Morgan Mas que essa é a revelação Que eu esperava de fato Pro episódio Trazer esse ponto do passado Mostrar o menino Mas assim Que cenas sinistras Tipo a combinação Da edição E tudo mais Que fazem Trazendo as imagens Antigas Do Duane Como se o próprio Morgan Tivesse na cabeça dele Que ele tá tirando O filho dele vivo A parte sinistra A construção disso aí Foi muito emocionante Eu acho que pessoas Que são um pouco mais sensíveis Podem ter emocionado ali Mas aí a gente tem O resultado de finalmente O passado estar apagado A casa né Finalmente destruída E finalmente o Morgan Colocando um ponto final Na questão da esposa E do filho E assim Daí se eles terminassem O episódio Já seria um episódio bom Já seria um episódio assim Pra explicar Pra resolver coisas Mas aí eles adicionam O elemento da mordida Que de fato Isso me pegou de surpresa E eu acho que pegou de surpresa A maioria Um dos zumbis Aparecendo ali das cinzas E mordendo de surpresa ali A Grace O novo senso de emergência Que quando o Morgan achou Que tava tudo ok Pra família dele Agora ele tem outro problema O cara não tem Um momento de paz Que claro Se conecta com o Dwight E Sherry no final Trazendo o grande preparativo Esse episódio É o grande preparativo Inicial Pra como vão terminar Eu acredito Com o Padre Que deve terminar o Padre Até o episódio 6 Eu acredito sim Rápido Pode ser Mas é o que tá se projetando A gente tem a junção Do Fint Com os dois aí Que eu já falei É meio estranho Sem sentido ele fugir Sozinho e tal Mas tá bom De qualquer forma A gente termina Com essa esperança Essa agonia De que June Possa cuidar Da Grace Porque o Fint Foi curado E que ela possa Ter algum resultado Só que uma coisa Que muita gente Pode não ter pensado É que ela já estava Reclamando da radiação Antes Então sim Grace pode ser um caso Que não vá sobreviver Até o final Nessa primeira parte Pode ser Que tenha Que tenha a morte Que tenha a morte Da Grace Porque qualquer coisa Que seja Diferente da Grace Morrer Eu acho que vai ser Uma repetição De conceitos Tipo Ah a radiação Salvou ela de novo Já teve isso Não dá pra ter certeza Que ela vai morrer Mas é o que se direciona Mas sim A gente termina Com essa reunião deles Pra muito provavelmente No episódio 5 Ter os últimos preparativos Pra treta final Com a junção deles Trazendo ali já Daniel Madison de volta E no episódio 6 Eu tô acreditando Que vai acabar o Padre Enfim No geral Temos um episódio 4 Que apesar dos problemas Enquadra num nível ótimo Na minha opinião Ainda fiquei um pouco Na dúvida Na comparação Do nível desse Com o episódio 2 Que também foi muito bom Mas eu prefiro esse Pelo lado de explicar Algo que tava pendente No universo The Walking Dead Esse episódio Foi exatamente O que eu esperava Exatamente O que eram Minhas expectativas Pra explicação Do passado do Morgan Dando a conexão E a brecha Pra continuação Bem agoniante Da história principal É A minha nota Pra esse episódio É 9 Por conta disso Eu até daria um pouquinho menos Mas eu valorizo demais Pelo teor nostálgico E as explicações Enfim Coloque nos comentários Sua opinião Pode ser diferente também Independente Já já Vou trazer um vídeo De análise Já do trailer Do próximo episódio Outros detalhes Desse que você pode não ter visto Então se inscreva aí no canal Pra você não perder nada Deixa esse like Ajuda demais E no mais é isso aí Um abraço Fui